Forró Enfrentar o teu olhar É impossível pra mim Não dá pra te encarar Eu vou fugindo sempre Eu vou sim Ouvir a tua voz Eu não posso negar Eu tenho que fugir Pra não me apaixonar Eu fujo de você Com medo de te amar Sou fugitiva do amor Por não querer me apegar E o coração E o coração aventureiro Não pode nunca se entregar Eu sei que sou covarde Mas não vou me deixar levar Eu sei que vou sofrer Por não assumir esse amor E vou fugindo Vou fugindo de você Com você dentro de mim Atorventada, apaixonada Mas fugindo mesmo assim Sou fugitiva do amor Segura Eu fujo de você Com medo Com medo de te amar 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 Não vamos duvidar das nossas emoções O amor tem seu lugar E a gente vai seguir tudo o que manda esse amor Para ser feliz, por que não tentar Viver feliz ao lado teu É tudo o que eu mais quero Veja, temos muito o que aprender Um com o outro Precisamos conversar e até desabafar Para não ver o nosso amor chegar ao fim Galera do Rio Grande do Norte Veja, temos muito o que se dá De vez em quando perto do ar Sem guardar rancor Porque da vida o que importa É o verdadeiro amor Não vamos enganar Os nossos corações Nem vamos apagar A chama desse amor Que só depende de nós dois Para ser feliz, por que não tentar A gente tem que entender Que o amor tem seus mistérios Não vamos duvidar das nossas emoções O amor tem seu lugar E a gente vai seguir tudo o que manda esse amor Para ser feliz, por que não tentar Viver feliz ao lado teu É tudo o que eu mais quero Dediquei meu mundo, minha vida Mas você brincou Abriu em meu ser uma ferida E me magoou E agora você vem dizendo Que quer voltar E que quer voltar Não dá mais E que quer voltar Não dá mais Aprendi na vida a dominar Os impulsos do meu coração Não vou mais amar E nem me entregar Não vou mais amar E nem me entregar A outra paixão Para não sofrer Lágrimas Lágrimas de amor E eu chorei, eu chorei, chorei por você, por você Lágrimas, lágrimas, lágrimas de amor E eu chorei, eu chorei, chorei por você, por você Desde queimou mundo, minha vida, mas você brincou Abriu em meu ser uma ferida e me magoou E agora você vem dizendo que me ama e que quer voltar Não dá mais Lágrimas, lágrimas, lágrimas de amor Lágrimas de amor Eu chorei, eu chorei, chorei por você, por você Lágrimas, lágrimas, lágrimas de amor Eu chorei, eu chorei, chorei por você, por você Lágrimas, lágrimas, lágrimas de amor Eu chorei, eu chorei, chorei por você, por você Lágrimas, lágrimas, lágrimas de amor Eu chorei, eu chorei, chorei por você, por você Que galera maravilhosa Segura a cavalo de mão E esse é pra matar a saudade Detona Ronaldinho na guitarra Te amo de uma forma que me surpreende É mais forte que eu, vê se você me entende Eu sei que eu consigo nem me controlar Esse ciúme a me atormentar Sinto ciúme de tudo, de todos De que se aproxima eu não posso negar Eu sei não é certo o amor me ajudar Eu tenho medo de te sufocar Quando está longe eu fico tão louca Voltando as horas pra você voltar Fica acordada, tô vindo, consigo Meu pensamento hoje você está Perdoa meu amor, se dos teus sentimentos Sei que me ama, você me falou Mas o que eu sinto domina tudo Como é que essa mistura, galera bonita Se é prova de amor ou é vaidade Se é doença, nada a ver E por você arrisco tudo Só não quero te perder Se é prova de amor ou é vaidade Se é doença, nada a ver Por você arrisco tudo Só não quero te perder Capado de pau! Tchau, 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 tchau Um abraço carinhoso a todos os nossos familiares aqui presentes Aquele beijo! Tchau, 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 tchau Quando está longe eu fico tão louca Voltando as horas pra você voltar Fica acordada, tô vindo, consigo Meu pensamento hoje você está Perdoa meu amor, se dos teus sentimentos Sei que me ama, você me falou Mas o que eu sinto domina tudo É uma mistura de amor e dor Se é prova de amor ou é vaidade, se é doença, nada a ver Por você arrisco tudo, só não quero te perder Se é prova de amor ou é vaidade, se é doença, nada a ver Por você arrisco tudo, só não quero te perder E a galera cantando com a gente, vamo lá! Tchala-na-na-na, tchala-na-na-na, tchala-na-na-na Forró, cavalo de pau! Tchala-na-na, tchala-na-na-na, tchala-na-na-na Tchala-na-na, tchala-na-na-na, tchala-na-na-na Tchala-na-na-na-na Alô, moçada do Brasil! É com muito amor e carinho que nós estamos gravando o nosso terceiro CD ao vivo Cavalo de pau! Diretamente da mansão do forró em Fortaleza! É você que faz meu sonho virar verdade Com você eu vou andar de braços pela cidade É você, meu céu, meu mar de felicidade Com você eu vou viver o amor e matar a saudade Segura Fortaleza! Vem comigo! Uh, 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 uh Le-dera, le-dera, le-dera Churu, churu-luru Oh, le-dera, le-dera, le-dera Churu-luru, churu-luru Eu queria poder falar o tamanho do meu amor E o que sinto em meu peito por você Mas não consigo explicar Quando de frente eu estou Caraca, assim olhando pra você Mas você me olhou E me abraçou E me disse assim Eu gosto muito de você A partir de então eu me soltei E criei coragem, te beijei Foi um beijo longo como uma despedida E você sorrindo disse assim Esse nosso amor não vai ter fim Eu preciso de você em minha vida Por quê? É você que faz meu sonho virar verdade Com você eu vou Andar de braços pela cidade É você, meu céu, meu mar de felicidade Com você eu vou Viver o amor e matar a saudade Segura pedrinho na cordeira A partir de então eu me soltei E criei coragem, te beijei Foi um beijo longo como uma despedida E você sorrindo disse assim Esse nosso amor não vai ter fim Eu preciso de você em minha vida Por quê? É você que faz meu sonho virar verdade Com você eu vou Andar de braços pela cidade É você, meu céu, meu mar de felicidade Com você eu vou Viver o amor e matar a saudade Eita, saudade danada Aí, socorro lima Vamos nessa, neném Eita, coisa boa É cavalo de pau E essa vai especialmente pra toda moça da forrozeira Forró! Cavalo de pau! Não basta me levar pra cama Dizer que me ama da boca pra fora Quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura não é mais Comigo É difícil a procura Mas eu consigo Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja ternura Quero um amor Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Sei que você é diferente O teu olhar me diz O meu coração sente Que é capaz de me fazer feliz Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja ternura Quero um amor Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura não é mais Comigo É difícil a procura Mas eu consigo E a moçada do cavalo de pau Detonando pra gente Não basta me levar pra cama Dizer que me ama da boca pra fora Quero um amor Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura não é mais É difícil a procura Mas eu consigo Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja ternura Quero um amor Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Sei que você é diferente O teu olhar me diz O meu coração sente Que é capaz de me fazer feliz Um amor pra valer Que não seja só prazer Que haja ternura Quero um amor verdadeiro Alguém por inteiro Sentimento pra toda hora Esse papo de aventura não é mais Comigo É difícil a procura Mas eu consigo Esse papo de aventura não é mais Comigo É difícil a procura Mas eu consigo Segura a cani E aí nini Pra toda moçada apaixonada Com certeza É com você Só comigo Esse é o forró Navarro de pau Cabra namorador Que vive pulando o muro Diz que namorar no escuro Melhor pra fazer carinho Na hora de amar Todo mundo é pão de bola Mas depois do rádio Que rola só me faz um toitinho Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Tem que ser os dois Ou não faz tudo sozinho Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Tem que ser os dois Ou não faz tudo sozinho Alô galera Forrozeira de todo o Brasil Segura Quando me procura Porque está apaixonado Tem que ser cabra machucada Mulher tá fingindo Quando tá gemendo Namorando Tá amando Tá gostando Tá ficando um no outro Coladinho Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Tem que ser os dois Ou não faz tudo sozinho Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Tem que ser os dois Ou não faz tudo sozinho E aí Dani? Esse negócio de virar o zóio É brinquedo não, hein? Com certeza Cani de Carvalho É o forró, cabalo de pau Quando o homem procura porque está apaixonado Tem que ser cabra macho quando a mulher tá pedindo Quando tá gemendo, namorando, tamando Tá ficando com o outro, tá ficando com o ladinho Na hora de virar o zóio, na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Tem que ser os dois, só não faz tudo sozinho Na hora de virar o zóio, na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Tem que ser os dois, só não faz tudo sozinho Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Tem que ser os dois, só não faz tudo sozinho Na hora de virar o zóio Tem que ser os dois, só não faz tudo sozinho E aí Dani, é assim que o papai gosta, meu rei É assim que o papai quer, candidé Segura a marina É o forró, cavalo de pau Esqueça esse amor que um dia foi tão proibido Pois o que houve entre nós dois já não tem mais sentido Pra que ficar chorando por tudo o que já passou? Pra que ficar lembrando as minhas juras de amor? De amor Eu peço que você entenda o que eu lhe digo agora As coisas que eu falei não foram da boca pra fora Pra mim não foi só a aventura, tudo que eu vivi Mas ao meu lado você nunca pode ser feliz Pena que durou tão pouco a nossa paixão Pois a razão falou mais alto que o coração Você sabia que esse amor não ia dar em nada Perdoe, mas o amor é um jogo de cartas marcadas Pena que durou tão pouco a nossa paixão Pois a razão falou mais alto que o coração Você sabia que esse amor não ia dar em nada Perdoe, mas o amor é um jogo de cartas marcadas Porra, mas o amor é um jogo de cartas marcadas Porra, mas o amor é um jogo de cartas marcadas Você sabia que esse amor não ia dar em nada Você sabia que esse amor não ia dar em nada Perdoe, mas o amor é um jogo de cartas marcadas Pena que durou tão pouco a nossa paixão Pois a razão falou mais alto que o coração Pois a razão falou mais alto que o coração Você sabia que esse amor não ia dar em nada Você sabia que esse amor não ia dar em nada Perdoe, mas o amor é um jogo de cartas marcadas E essa vai especialmente pra galera apaixonada Que é que se faz presente Vai, mesmo que o mundo torce está faltando força pra te segurar Eu abri minha guarda e alguém já te aguarda pra te abraçar Eu só quero saber que essa vida é fazer do meu jeito Vai, esse mundo lá fora vai ser tua escola, vai te ensinar Você está indo embora e sua falta chora pra ficar Pra nunca me deixar e nem cicatrizar no meu peito Quando você quiser voltar Vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada da última noite de amor E o nosso travesseiro ainda vai estar cheirando a você e eu Quando você quiser voltar Vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada da última noite de amor E o nosso travesseiro ainda vai estar cheirando a você e eu Quando você quiser voltar Com certeza estaremos aqui esperando por você Vai, mesmo que o mundo torce está faltando força pra te segurar Eu abri minha guarda e alguém já te aguarda pra te abraçar Eu só quero saber que essa vida é fazer do meu jeito Vai, mesmo que esse mundo lá fora vai ser tua escola, vai te ensinar Você está indo embora e sua falta chora pra ficar Pra nunca me deixar e nem cicatrizar no meu peito Quando você quiser voltar Vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada da última noite de amor E o nosso travesseiro ainda vai estar cheirando a você e eu Quando você quiser voltar Vai encontrar a porta aberta, meu amor Nossa cama ainda molhada da última noite de amor E o nosso travesseiro ainda vai estar cheirando a você e eu Quando você quiser voltar Direto da mansão do forró Fortaleza, Ceará, cantando com a gente Cabalos de pau Vamos nessa, Dani Maia Esse é comigo, socorro Lima Pússio Fóli, Zé Bandeira Simbora Mulher tem que ser bonita Obusta, gostosa e boa Seja loura ou morena Não importa ser coroa Um filézinho de bumbum Sendo na medida exata Igual assim, mas foi mulher Tchaca na murchaca Tchaca na murchaca Bota pra voar as cascas Tchaca na murchaca Tchaca na murchaca E como diz o ditado Papai já disse seu moço Segura em sua agulha Que o meu touro anda solto Sou assim desde pequeno Com o cavião já tá na caixa Teve olho, dá um olho Gosta essa safada tarada Bota pra voar as cascas Segura Deu na medida e graxa Ei menino, não é brinquedo não É o forró Cavalo de pau Segura bem Tchaca, 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 tchaca Vai minha filha, vai Tchaca, 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 tchaca Vai minha filha, siga com o papai, vai Por seu paradis é poder Agulha, babá Ei, menino, não é brincadeira não, viu? É o forró, cavalo de pau Segura a manção do forró Segura a Ceará, segura o Nordeste, segura o Brasil Tô paquerando, eu estou te paquerando E não tenho coragem pra te dizer Tô paquerando, eu estou te paquerando Fique sabendo, tô paquerando você Esse teu jeito, menina, nada deixa louco E aos poucos mexe com meu coração Durante o dia, te paquero da janela E a lua bela, clareando a escuridão O vai bem, os casais e eu sozinho Como eu queria nessa hora te encontrar No corpo, mata minha ansiedade Mandar a saudade, mora em outro lugar Tô paquerando, eu estou te paquerando E não tenho coragem pra te dizer Tô paquerando, eu estou te paquerando Fique sabendo, tô paquerando você Fico contente quando alguém falar seu nome Me bate logo a vontade de te ver Se eu encontro um amigo ou uma amiga Primeiro papo é perguntar se viu você Tudo que eu quero é teu amor e nada mais Viver feliz e te fazer feliz também Isso assim podemos construir um lar Isso depende de nós dois e mais ninguém Tô paquerando, eu estou te paquerando E não tenho coragem pra te dizer Tô paquerando, eu estou te paquerando Fique sabendo, tô paquerando você Esse teu jeito, menina, me deixa louco E aos poucos, mexe com meu coração Durante o dia, te paquero da janela E a lua bela, clareando a escuridão O vai vem, nos casais e eu sozinho Como eu queria nessa hora te encontrar No teu corpo, mata minha ansiedade Mandar a saudade, mora em outro lugar Tô paquerando, eu estou te paquerando E não tenho coragem pra te dizer Tô paquerando, eu estou te paquerando Fique sabendo, tô paquerando você Fico contente quando alguém fala teu nome Me bate logo a vontade de te ver Se eu encontro um amigo ou uma amiga Primeiro papo é perguntar se viu você Tudo que eu quero é teu amor e nada mais Tu viver feliz e te fazer feliz também E só assim podemos construir um lar Isso depende de nós dois e mais ninguém Segura, menino! Uh-ha! Uh-ha! Uh-huuu! Uh-huhu! Uh-huhu! É com você, canidê carvalho! Deixa comigo, Dona e Maia Essa é pra galera que curte o forró Cavalo de pau Ximó Da última vez que me apaixonei Sofri sem pensar Agora eu penso duas vezes antes de me apaixonar Talvez você seja diferente da outra pessoa Ame sem cobranças, goste de uma boa Mas eu tenho medo de outra vez amar É que as mulheres pensam que é de pedra o meu coração Que não tem saudade, não sofre paixão Não padece angústia e não guarda tristeza Se algum dia ainda gostar de alguém Vou ver se não amo Não compro mais juras, nunca mais eu amo E antecipo o jogo de cartas na mesa Errar de novo seria fatal pra quem quer viver Você parece ser bem diferente Mas não pode ser Antes que eu lhe dê de bandeja E ceda meu apelo Pra não ver meu sonho virar pesadelo Vou fazer de tudo pra me esquecer Você talvez não queira Um namorado com tantos humores Que não dê presente Que não mande flores Não seja romântico E que não se entregue tanto Pra evitar de uma vez por todas Um amor que não dure Outra paixão crônica Outra desventura Muito bem sozinho Estou por enquanto Mais um adeus pro meu coração Seria cruel Estou exausto de esperar o rio E só beber o véu Palavras doces Frases pesadas Não me deram sorte O sal do meu pranto Tem sido mais forte Que todos os beijos Com gosto de mel Tenho receio Que você não seja Essa joia rara De pisar na bola De quebrar a cara Me ilude por fora E me engana por dentro Até que eu Me convença disso Corro e não me entrego Faço que sou surdo Finjo que sou cego Não tendo a certeza Na dúvida eu não entro Até que eu Me convença disso Corro e não me entrego Faço que sou surdo Finjo que sou cego Não tendo a certeza Na dúvida eu não entro Cavalo de pau É isso aí, Danimbaia É mais um sucesso Arrocha, Canindé Carvalho Posso ver você? Eu hoje acordei pensando nela Lembrei seu jeito louco de me amar Fingi olhar no sol pela janela Na esperança de vê-la voltar Pra tentar de novo ser feliz Pois você foi tudo o que eu sempre quis Me diz aonde está Que eu vou te procurar Por favor me diz Além do sol Eu pego o barco e meu farol Vou te encontrar Nas velas da paixão Navego o mar de solidão Só pra te amar Além do sol Eu pego o barco e meu farol Vou te encontrar Nas velas da paixão Navego o mar de solidão Só pra te amar Vai nessa, Ronaldinho Cavalo de pau E hoje eu acordei pensando nela Lembrei seu jeito louco de me amar Fingi olhar no sol pela janela Na esperança de vê-la voltar Pra tentar de novo ser feliz Pois você foi tudo o que eu sempre quis Me diz aonde está Que eu vou te procurar Por favor me diz Além do sol Eu pego o barco e meu farol Vou te encontrar Nas velas da paixão Navego o mar de solidão Só pra te amar Além do sol Eu pego o barco e meu farol Vou te encontrar Nas velas da paixão Navego o mar de solidão Só pra te amar Pra cima o rumo do César É o corró Cavalo de pau Além do sol Além do sol Eu pego o barco e meu farol Vou te encontrar Nas velas da paixão Navego o mar de solidão Só pra te amar Além do sol Eu pego o barco e meu farol Vou te encontrar Nas velas da paixão Navego o mar de solidão Só pra te amar Além do sol Eu pego o barco e meu farol Vou te encontrar Nas velas da paixão Navego o mar de solidão Só pra te amar Além do sol Além do sol Eu pego o barco e meu farol Vou te encontrar Nas velas da paixão Navego o mar de solidão Só pra te amar Simó! É com você agora, Socorro Lima! Deixa comigo, Camila Carvalho! E a galera agora vai cantar! Com certeza! E essa vai especial Fã-Tubre Raio de Luar Lá de Recife Marcando presença Minha amiga Vanessa, tálica Andréia, Ferreira, seu Ângelo Chega de pedir que ainda me ama Já descobri que tem jogo Não te quero mais Melhor botar as cartas sobre a mesa De uma coisa pode ter certeza Tô mais que decidida, não volto atrás Você fica fingindo que me ama Sempre que nós dois vamos pra cama Não passa de uma transa e nada mais Nós já sabemos que não dá mais certo O futuro é incerto Pode acreditar O mundo construiu a nossa história Você destruiu tudo e veio embora Agora você pede pra voltar E pra ficar vivendo desse jeito Prefiro te esquecer, tenho direito Viver de aparência, se não dá mais Vê se concorda comigo Prefiro ter um amigo Do que viver de ilusão Melhor você ir embora Já sofri até agora Por causa dessa paixão Vê se concorda comigo Prefiro ter um amigo Do que viver de ilusão Melhor você ir embora Já sofri até agora Por causa dessa paixão Pode crer Com a ração, cavalos de palo vivo Para todo o Brasil Chega a decidir quem vai me ama Já descobri teu jogo Não te quero mais Melhor botar as cartas sobre a mesa De uma coisa pode ter certeza Só mais que decidido Eu não volto atrás Você fica fingindo que me ama Sempre que nós dois vamos pra cama Não passa de uma transa e nada mais Nós já sabemos que não dá mais certo O futuro é incerto Pode acreditar O mundo construiu a nossa história Você destruiu tudo e indo embora Agora vem e pede pra voltar Agora vem e pede pra voltar E pra ficar vivendo desse jeito Prefiro te esquecer Tenho direito Viver de aparências não dá mais Vê se concorda comigo Prefiro ter um amigo Do que viver de ilusão Melhor você ir embora Já sofri até agora Por causa dessa paixão Vê se concorda comigo Prefiro ter um amigo Do que viver de ilusão Melhor você ir embora Já sofri até agora Por causa dessa paixão Direto da mansão do forró Para todo o Brasil Cavalo de pau Um abraço pra minha amiga Sandra Júnior Tá, super pouco carinho Quando o coração deseja Não há este que resista No corpo a tua vontade E a paixão que nos feitiça Com um jeito maricilhoso No olhar que nos domina Elas querem só ficar Vim pra cima então nós pimba Elas só querem muito amor Muito carinho Nós pimba, nós pimba Com a garra a garra Que começa a não terminar Nós pimba, nós pimba Um beijo a beijo Esfrega, esfrega, agarradinho Nós pimba, nós pimba A toda hora de noite não termina Nós pimba, nós pimba Segura Essa é a nova onda Do cavalo de pau Quando o coração deseja Não há este que resista No corpo a tua vontade E a paixão nos feitiça Um jeito maricilhoso O monar que nos domina Elas querem só ficar Vim pra cima então nós pimba Elas só querem muito amor Muito carinho Nós pimba, nós pimba Com a garra a garra Quem começa a não terminar Nós pimba, nós pimba Um beijo a beijo Esfrega, esfrega, agarradinho Nós pimba, nós pimba A toda hora de noite, noite e dia Nós pimba, nós pimba Elas só querem muito amor Muito carinho Nós pimba, nós pimba Com a garra a garra Quem começa a não terminar Nós pimba, nós pimba Um beijo a beijo Esfrega, esfrega, agarradinho Nós pimba, nós pimba A toda hora de noite não terminar Nós pimba, nós pimba Requebra aí, morena, vai! E a lourinha também! É o forró! Cavalo de pau! Assim dá pra ver que você ainda não me esqueceu Em dizer por aí que a razão do teu sono sou eu Dá pra ver que a saudade Tem sabor de limão Tão amarga que trava no peito teu da paixão Tantas vezes pensei que pudesse também te esquecer Mas a metrô de mim mora um anjo que ama você Dá pra ver desse jeito Que entre o céu e o chão Só você desarruma Simbora, galera bonita, vamos lá! Do meu coração Do meu coração Só você desarruma a gaveta do meu coração Do meu coração Do meu coração Só você desarruma a gaveta do meu coração Assim dá pra ver que você ainda não me esqueceu E dizer por aí que a razão do teu sono sou eu Dá pra ver que a saudade Tem sabor de limão Tão amarga que trava no peito o teor da paixão Tantas vezes pensei que pudesse também te esquecer Mas a metrô de mim mora um anjo que ama você Dá pra ver desse jeito Que entre o céu e o chão Só você, só você desarruma tudo Galera bonita, vamos lá! Do meu coração Do meu coração Só você desarruma a gaveta do meu coração Do meu coração Do meu coração Só você desarruma a gaveta do meu coração Solta no corpo! Ai, vai, vem comigo, vamos lá! Do meu coração Do meu coração Só você desarruma a gaveta do meu coração Do meu coração Do meu coração Só você desarruma a gaveta do meu coração Do meu coração Só você desarruma a gaveta do meu coração Do meu coração Do meu coração Só você desarruma a gaveta do meu coração E essa vai pro nosso fã clube de Recife Vem brincar de amar com o forró Cavalo de pau Segura o leque no sax E quem sabe canta com a gente, vamos lá! Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesma sei por que explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer De onde vem tanto querer Nem eu mesma sei por que explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor, só sei que aconteceu E quando estou aqui, e quando estou em algum lugar Que eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar, vou enlouquecer E fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você, pra onde? Pra outro lugar, pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar Pra gente brincar de viver O meu, o seu, o nosso, vovó Cavalo de pau, cavalo, cavalo, cavalo de pau Vivo! Quero saber o que sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão E não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor, só sei que aconteceu E quando estou aqui, e quando estou em algum lugar Que eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar, vou enlouquecer E fico esperando você me olhar E fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar, pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente se amar Pra gente brincar de viver Brincar de andar, brincar de viver, fazer amor É o som do forró Carvalho de pau Segura, deixa o saco Carvalho de pau Carvalho de pau A todos os nossos amigos e fã clubes Em todo o Brasil Marcando presença na mansão do forró Direto de Fortaleza pra você Ah, não sei viver Sem você, amor Puro amor Luz de minha vida Ah, 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 ah Sem ter você O que é que eu vou fazer? Quero te sentir E me envolver Em suas carícias Carícias que me destes ao me abraçar Carícias que me destes pra poder ficar Tão dependente de você Envolvida em suas carícias Ah, ah, ah Carícias que me destes ao me abraçar Carícias que me destes pra poder ficar Tão dependente de você E envolvida em suas carícias Forró Cavalo de pau Direto da mansão do forró Fortaleza, senhorinha Carícias que me destes ao meуем Não sei viver Ah, não sei viver Sem você, amor Puro amor Luz de minha vida Ah, ah, ah Ah, ah Sem ter você O que é que eu vou fazer? Quero te sentir e me envolver em tuas carícias Carícias que me destes ao me abraçar Carícias que me destes pra poder ficar Tão dependente de você Envolvida em tuas carícias Carícias que me destes ao me abraçar Carícias que me destes pra poder ficar Tão dependente de você Envolvida em tuas carícias Tuas carícias Tuas carícias Esse é o ritmo que convida você a dançar bem coladinho Dois a dois Vamos nessa, Dani Maia! Desça comigo, socorro Lima! Puxa o palo e Zé Bandeira! Esse é o forró! Cavalo de pau! No braço de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor O lampião acesua da roupa escagarado Vestidinho amassado de baixo de um batom Um copo de cerveja e uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da sala um rádio a meio do volume O cheiro de amor de perfume pelo ar Numa esteira Com meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha balancela Ao lado do meu velho após de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha E a lua malandrinha pela brecinha da telha Fotografando meus cenários de amor Numa esteira Com meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha balancela Ao lado do meu velho após de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha E a lua malandrinha pela brecinha da telha Fotografando meus cenários de amor Ei morena Ah que saudade É o forró Cavalo de pau Nos braços de uma morena quase morro um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor O lampião acesua da roupa escagarado O vestidinho amassado de baixa e meu batom Um copo de cerveja e uma viola na parede E uma rescovidando a balançar No cantinho da sala um rádio a meio do volume Cheiro de amor e de perfume e luar Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha balancela Ao lado do meu velho após de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha E a lua malandrinha pela brecinha da telha Fotografando meu cenário de amor Numa esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira aquela minha balancela Ao lado do meu velho após de caçador Que tentação Minha morena me beijando feita abelha E a lua malandrinha pela brecinha da telha Fotografando meu cenário de amor E essa vai pra galera forrozeira de todo o Brasil Que curte muito forró Cavalo de pau É pra você Há muito tempo que te quero Espero por você Já sei que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Tinha e terça é bobagem Bonito é o amor Viva sonhar Por você Eu quero ser feliz Sai em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre fiz Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordada E apaixonada Criou coragem Pra falar de amor Só pra você dançar Forró Cavalo de pau Direto da maçã do forró Ao vivo Há muito tempo que te quero Espero por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Tinha e terça é bobagem Bonito é o amor Viva sonhar Com você Eu quero ser feliz Sai em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre fiz Meu coração É amor Desejo e paixão Desejo e paixão Sonho acordada E apaixonada Criou coragem Pra falar de amor Viva sonhar Com você Eu quero ser feliz Sai em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre fiz Meu coração É amor É amor Desejo e paixão Sonho acordada E apaixonada Criou coragem Pra falar de amor É pra dançar Segura a maçã do forró Alô Fortaleza Vamos nessa Segura a menina E é mais um sucesso Pra galera curtir com a gente Alô Fortaleza Bonita Te olhei Te olhei Você nem Se que mandou Um olha pra mim Te tirei Que também Quero do teu olhar Um tiquinho Só o seu calor me aquece Nesse instante intenso Momento de dor E chega Chega De ti esse peito Que não tá direito Por falta de amor E a estrelinha do céu Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Ilumine o meu viver Me tirei da escuridão Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Ilumine o meu viver Me tirei da escuridão Como nos teclados e o forró Cavalo de pau Te olhei Você nem Se que mandou Um olha pra mim Te tirei Que também Quero do teu olhar Um pouquinho Porque galera Só o seu calor me aquece Nesse instante intenso Momento de dor Chega De ti esse peito Que não tá direito Por falta de amor Minha estrelinha do céu Chegue galera Chegue pro meu coração Ilumine o meu viver Me tirei da escuridão Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Chegue pro meu coração Ilumine o meu viver Minha estrelinha do céu Minha estrelinha do céu Me tirei da escuridão Pra mim não há mais jeito Minha esperança Minha esperança já morreu Pois o homem que me amava Pertence a outra Não é só meu Por que será meu Deus Que eu vivo nessa solidão? As vezes me sinto só No meio de uma multidão O amor é como o sol Nasce pra depois morrer Um rir e o outro chora Ou os dois vão padecer O amor é como o sol Nasce pra depois morrer Nasce pra depois morrer O amor é como o sol Nasce pra depois morrer Um rir e o outro chora O rir e o outro chora Ou os dois vão padecer Pra você dançar dois Forró Para mim não há mais jeito Minha esperança já morreu Pois o homem que me amava Pois o homem que me amava Pertence a outra Não é só meu Por que será meu Deus Que eu vivo nessa solidão? As vezes me sinto só No meio de uma multidão O amor é como o sol O amor é como o sol Nasce pra depois morrer Um rir e o outro chora Ou os dois vão padecer O amor é como o sol Nasce pra depois morrer Um rir e o outro chora Ou os dois vão padecer Direto da mansão do forró Ao vivo pra você dançar Muito forró Cavalo de pau Vai nessa canina é cavalo É isso, é isso, eu tô ruindo Ronaldo, manda essa guitarra Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Pra depois prender Dentro do seu coração E depois calar A boca do violão Dos maus olhos Dos maus olhos É roubar qualquer paixão Morei na faceira Do cabelo cacheado Teu laço de vida Já laçou meu olhado E agora, e agora Quero ser seu namorado Morei na faceira Do cabelo cacheado Teu laço de vida Já laçou meu olhado E agora, e agora Quero ser seu namorado Alex do Sars Mais conhecido por DT Gelou Elfo Cavalo de pau Mais uma vez, Ronaldinho Vai, vai, vai Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola Só chora se quiser São seis cordas São seis cordas Pra amarrar uma mulher Pra depois prender Dentro do seu coração E depois calar A boca do violão Dos maus olhos Dos maus olhos É uma qualquer paixão Morei na faceira Do cabelo cacheado Teu laço de vida Já laçou meu olhado E agora, e agora Quero ser seu namorado Morei na faceira Do cabelo cacheado Teu laço de vida Já laçou meu olhado E agora, e agora Quero ser seu namorado Morei na faceira Do cabelo cacheado Teu laço de vida Já laçou meu olhado E agora, e agora Quero ser seu namorado Já falo de mal Força, deixa eu ver Força, deixa eu ver